Tem muita gente por aí que diz odiar política, mas na verdade acaba tendo mais postura política do que imagina. Talvez este seja o seu caso. Você vai conhecer agora o exemplo de pessoas que militam em prol de causas que aparentemente não tem nada a ver com a política, mas que estão recheadas de conflito. E para resolver os conflitos, a humanidade criou a política. Há cinco anos, Rafaela decidiu se tornar vegetariana. Há cerca de um ano e meio, ao pensar sobre o sofrimento de todos os animais criados para fins comerciais, resolveu radicalizar e virou adepta do veganismo. Desde então, a aluna do quinto ano de psicologia não consome nada que tenha procedência animal. Porque os animais, a vaca, a leiteira, a galinha e a podera também sofrem do mesmo jeito, às vezes até mais, que vivem mais tempo presos e depois acabam morrendo de qualquer jeito. Então, o sofrimento às vezes é até maior. Você acha que essa sua postura, aliada à postura de outras pessoas como você, você acha que é capaz de motivar uma transformação na sociedade em prol disso que você acredita? É, eu acho que um pouco, assim, pelo menos mudar um pouco a consciência, fazer as pessoas pensarem o que elas estão comendo, assim. O professor do Centro de Ciências Exatas Ambientais e de Tecnologias da PUC Campinas, Douglas da Alessandro, não tem carro. Nunca teve. Ele até teria, se os carros não poluíssem tanto. Na verdade, se eu tivesse opção, realmente, e muito dinheiro, eu teria alguns aparelhos elétricos movidos a energia solar, se fosse possível. Carro, energia solar, existem carros que têm uns combustíveis meio estranhos, que parece que eles se movem a lixo, lixo orgânico, se não me engano. Então, se eu tivesse essas tecnologias, eu até as preferiria. No futuro, muito próximo, talvez, eu seja obrigado a ter um carro. E talvez um carro, se for escolher, econômico, não do tipo gastão. E talvez dos mais novos, que têm um filtro, etc. Se fosse ter um. É uma opção, é uma preocupação, sim. Mas também eu estou, é como se eu estivesse aguardando sair algum tipo de tecnologia mais adequada, para depois adquiri-la. Para as grandes distâncias, ele utiliza o transporte coletivo. E para as pequenas, como o trajeto de 5 quilômetros entre sua casa e o Campos 1 da PUC Campinas, ele vai de bicicleta mesmo. A bicicleta também é um meio de transporte bastante utilizado pelo jornalista Luiz Corvini Filho, em sua militância a favor do meio ambiente. Só o fato das pessoas estarem vivas e terem o seu dia a dia, elas já impactam o meio ambiente. Como a gente pode melhorar isso? A gente pode tentar impactar menos o meio ambiente, sendo um pouco menos egoísta e, enfim, pensando mais nos outros, pensando mais na natureza. Acho que é, eu acredito que seja isso. Eu milito para o meio ambiente de forma que todos possam viver melhor dentro dele. Mas as pedaladas não são sua única forma de manifestação nessa área. Engajado, ele conta que evita comer carne e dá preferência ao uso de materiais recicláveis. Recém-formado, Luiz também se pautou pela causa ambiental para realizar o seu projeto de conclusão do curso de jornalismo da PUC Campinas. Olá! Começa agora o Biosfera, um novo programa que mostra ações e atitudes sustentáveis para o seu dia a dia. Os três são representantes de uma forma de engajamento cada vez mais comum entre os jovens. Um tipo de ativismo que não está ligado a partidos políticos e nem a organizações não governamentais. Nessa nova maneira de mobilizar-se, o ativista atual envolve-se em causas humanitárias, sociais e ecológicas. Para se organizar, usa a internet, numa rede que o liga a grupos semelhantes na mesma cidade ou mesmo em outros países. O novo ativista atua à margem da estrutura política tradicional e faz de suas convicções uma forma de viver. Eu não sou associado a nenhum grupo, mas eu tento militar de forma pacífica através de meios de comunicação. Então, para isso, eu me formei jornalista para tentar divulgar causas ambientais, promover as causas ambientais. E como eu faço isso? Por exemplo, através de um blog, que eu posso ter contato com mais pessoas. As pessoas podem ver o que eu idealizo como uma coisa certa, como agir. E, enfim, através desses caminhos, eu acredito que eu possa entrar em contato com mais pessoas para mostrar para elas o que eu acredito que seja certo. Eu não tenho partido e eu não tenho ligação com essas questões de haver partidos políticos. Eu já notei que partidos políticos traem nossas confianças e porque eu percebo que eles fazem ligações com o que for necessário para, no fim, obter votos. No primeiro instante, pode até parecer que essas pessoas não estejam ligadas à política. À política institucional e partidária, certamente não. Mas as suas atitudes revelam um posicionamento perante a sociedade. Logo, mostram uma postura política. Até uma pessoa sozinha, mas que ela se articula com outras, sempre no sentido de buscar alguma coisa que desrespeita alguma coisa para a sociedade, no sentido de uma normatização, no sentido de uma reivindicação, de uma luta por algum direito, essas pessoas estão fazendo política. E aí, você se interessou pelo tema do programa de hoje? Quer saber mais? Então acompanhe as dicas que o assunto é preparou para você. Da coleção Primeiros Passos, o livro O que é Política, de Wolfgang Leomar, abre uma clareira no emaranhado de significados referentes ao tema. Analisando aspectos objetivos e subjetivos ligados ao termo, ele dá um painel elucidativo da atividade política na história, dos gregos e romanos ao Estado moderno. Em Tomando o Partido, Formando Opinião, a autora Maria Hermínia Tavares de Almeida analisa a atuação dos cientistas políticos junto a legendas partidárias. Para isso, a autora tem como referência dois trabalhos seus que acompanharam a trajetória de dois conhecidos cientistas sociais que deixaram suas funções como analistas políticos para se engajarem na política partidária. Já no livro Origens Medievais do Estado Moderno, Marcos Roberto Nunes da Costa e Raimundo Antônio Marinho Patriota tratam da contribuição da filosofia política medieval para a construção do conceito de soberania popular na modernidade. Os três livros podem ser encontrados na Biblioteca Setorial do Campus 1 da PUC Campinas. O que você achou do assunto é de hoje? Quer fazer alguma observação ou sugerir algum tema? Então entre em contato comigo pelo e-mail do paulino arroba puc-campinas.edu.br O programa de hoje está terminando. Eu me despeço por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto